A esperança é um urubu pintado de verde, meu filho. Quem disse isso foi o Mário Pintana. A esperança é um urubu pintado de verde. Olha que situação. Eu não sou urubu. Olha a situação. Eu não sou urubu. Eu vou ganhar isso amanhã. Eu vou me ajeitar aqui. Eu sou papagaio. Eu não sou urubu. Que isso? Eu também. Volta amanhã. Pronto, acabou. Que coração peludo é esse? Volta amanhã.